Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com uma receita maravilhosa! Vamos nessa? Vamos utilizar batatas, não tem quantidade exata de batata aqui, tá? Vai depender do tamanho da sua aí. A minha são médias, eu parti no meio e depois cortei mais uma vez, ó. Ficaram assim, leva pra ferver, deixa essas batatas cozinhar, coloca água até cobrir e já conta pra mim de qual cidade você está me assistindo pra eu te mandar aquele super beijo. Coloquei um pouquinho de sal e deixei aí cozinhando, tá bom? Esse processo de coxão demora mais ou menos uns 10, 12 minutinhos, tá bom? Deixa ela cozinhando e vamos pro próximo passo da nossa receita. Utilizei uma cebola média, cortei essa cebola em rodelas bem fininhas, mas bem fininha mesmo, galera. O máximo de finura que você conseguir cortar vai ficar bem melhor, tá bom? Vamos tirar todas elas aí, separar daquela espalhadinha básica. E agora a gente vai temperar essa cebola. Põe a cebola no refratário, cheiro verde, pimenta do reino, sal e vinagre. Galera, mistura e deixa essa cebola marinando enquanto a gente retira a nossa batata do fogo e deixa ela esfriando, tá? Lembrando que é uma salada fria, então tem que deixar a batata esfriar e é o tempo que a nossa cebola vai ficar marinando. Você sobrinha, sobrinho que gosta das minhas receitas, gosta de assistir os meus vídeos, eu peço a gentileza de você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e isso me ajuda demais, vocês não tem noção, tá bom? Muito, muito, muito obrigada! Depois de esfriar as batatas, a gente coloca uma pitadinha de sal, dá uma regadinha com azeite e vamos misturar bem pra pegar esse temperinho e depois a gente vai adicionar a nossa cebola. Gente, parece uma receita simples, muito fácil de fazer, só que é o seguinte, essa receita fica muito saborosa, tá? Não fica achando que, ah, é uma salada de batata com cebola. Não, gente, faz essa receita e vocês vão ver. Essa temperadinha que a gente dá na cebola, essa marinada, dá um tchan, um diferencial absurdo na receita de hoje. Então, eu aconselho você a fazer. Se já tá cansado de comer salada de batata ou batata frita, batata cozida, só, faz essa saladinha aí que vocês não vão se arrepender, tá bom? A receita de hoje é muito simples, muito fácil, só que ela é muito, muito, muito saborosa. Esse é o resultado da nossa maravilhosa salada de batata com cebolas marinadas. Me segue lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok. Estou com o Receitas da Tietia Oficial. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não sai daqui sem deixar o seu curtir, o seu amei, e compartilhar muito, 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 muito com toda a galera esse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Fui!